O governador do Amazonas, Wilson Lima, deu início às atividades do Comitê Especial de Análise e Monitoramento da Gestão Fiscal do Poder Executivo Estadual. A primeira reunião ocorreu nesta terça-feira, na sede do governo do Amazonas, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O objetivo do comitê é acompanhar e avaliar a evolução da situação fiscal e propor ao governador medidas que assegurem a obtenção do resultado primário estabelecido para cada exercício fiscal. O comitê foi instituído pelo decreto de 16 de novembro e tem membros de secretarias e da Procuradoria Geral do Estado durante o desenvolvimento dos trabalhos. A ideia é otimizar gastos e levar ao cidadão um serviço melhor. A Cefaz é responsável por coordenar o comitê. Para essas e outras informações, acesse nossas redes sociais. Juliana Batista para o portal AM1 Informação com Qualidade. Legenda Adriana Zanotto